Bom dia, bom dia você que está acompanhando aqui a programação da TV em tempo, um ótimo dia para você que está ao vivo conosco também, a gente está ao vivo aqui, você está ao vivo aí do outro lado. Um ótimo dia para você que a partir de agora vai ficar 1h40 conosco aqui acompanhando as notícias do que está acontecendo da manhã, as notícias de última hora, saber o que está acontecendo na cidade, a denúncia da comunidade, a ronda policial do programa e principalmente a sua participação. São 10h57min, a gente já está aqui esperando por você que está aí do outro lado, que pode mandar seu recado, pode mandar seu beijo, pode mandar seu vídeo, pode participar conosco e interagir como você quiser. Hoje nós estamos recebendo uma visita muito ilustre aqui no programa da comunidade, eu quero aqui dar as boas-vindas para a nossa querida Maria. A Maria está aqui, a Maria que é a netinha da nossa querida Neida. Neida hoje veio trabalhar, aí Neida trouxe Maria e trouxe Sofia. Quem é Sofia? Tudo bom? Bom dia Maria. A Sofia? É, olha ali para a câmera do tio Rui. A Sofia, ela tem 3 anos, ela... É tua irmã. É, eu nasci primeiro do que ela e ela é uma pessoa legal. Ela é legal de conviver? É, é uma pessoa legal. Quando ela quer pegar os teus brinquedos, tu deixa e tal, não tem problema com ela não, né? Às vezes a gente... Assim... Cuidado para não aparecer até os fundos, larga aí, desce a perninha aí, vamos lá. A gente está ao vivo aqui pela TV em Tempo e nesse momento eu vou conversar aqui com a Maria, que é a nossa entrevistada de hoje. Maria, como é que está a escola? Como é que está lá a escola? Legal. Agora eu vou entrar para o segundo ano. Certo. E... E as tuas professoras? Como é o nome das tuas professoras? É, a professora Lassi, a professora Paula. Professora Lassi e a professora Paula. Nesse momento eu quero mandar um grande beijo para a professora Lassi e para a professora Paula, que são as professoras da escolinha aqui da nossa querida Maria, que faz com que ela seja assim articulada, conversadeira, né? Maria, você quer ser o quê quando você crescer? Eu quero ser professora. Quer ser professora também? Quer ganhar mais. Cadê a tua avó? Tua avó Neida? Ela está trabalhando aqui no TV. Ela está trabalhando aqui na TV? Tá. E como é que... Você está de férias? Vai voltar a estudar quando? Eu vou estar a estudar... Não me lembro muito não. Quando é que você vai voltar? Porque não é obrigação dela, né? Ela só tem que curtir as férias dela. A obrigação dela é curtir as férias. Você vai viajar para algum lugar? Vou viajar para São Paulo agora. Aham. No frente. E vai fazer o quê lá? Ah, sim. Eu vou lá só mesmo para comprar, para fazer coisas assim. Vai fazer compras em São Paulo? É com a avó, com o meu avô e com o meu primo. E no dia que tu arruma dinheiro para comprar? Foi a avó que... Fala no microfone. Olha a postura. Tu está na televisão, está ao vivo. Olha a postura. Vamos lá. E aí? Vovó, o que te dá? É, a avó que... É porque eu queria ir lá muito, porque tem doces lá que eu gosto de comprar, porque às vezes eu gosto de gravar muito vídeo. Tu gosta? É blogueira. Nós temos as fotos da Maria aí, por favor. As fotos da Maria que está no vídeo. A gente pediu aí para o João, nosso produtor, colocar algumas fotos da Maria, porque a Maria é blogueira, entendeu? Maria adora se arrumar e gosta muito de fazer aquelas selfies, né Maria? Isso, né? Agora tu está dizendo para mim que tu gosta de ir lá para São Paulo para poder comprar coisas. Vai comprar balafine lá, é? É, eu vou comprar dois japoneses, eu vou comprar dois japoneses, eu vou comprar várias coisas. Porque eu gosto de gravar vídeo, eu vejo as pessoas fazendo, aí tipo, eu gosto de gravar. E o que você gosta de gravar? Eu gosto de gravar falando filme, falando um monte de coisas. É? Que coisas, por exemplo? É, brinquedo, às vezes material escolar, várias coisas. E tu já comprou tua mochila, tua lancheira, assim, no material escolar? Já, eu já tenho a minha mochila que ela era antiga. Qual é a princesa que tu mais gosta? Nesse momento eu estava esperando que a Neida viesse buscar a Maria, mas a Neida até agora não veio. Neida, tá aí? Vem cá, Neida. Neida, olha, eu quero dizer que Neida é a avó da Maria. Cadê, Neida? Fica aqui no meu campo de visão, Neida. Por favor, nós pegamos a Maria assim, a Neida saber. Tá aqui, Maria. Maria fazendo aquela pose blogueira. Né? Né isso? Essa pose é pose blogueira. Olha a pose da Maria. Maria, e essa abertura na tua boca aí é o que, Maria? Essa abertura aí, hein? É que eu tirei meu dente. Ah! E a fada do dente pegou? Ninguém brinca da fada do dente na tua casa? Neida! Cadê a Neida? Neida, eu não acredito que tu não conta pra ela a história da fada do dente, Neida. Quem compra o presente dela é tu também. Não é o Papai Noel, né, Neida? Ah, meu Deus. Quem te dá teu presente? Ah! Ah! Uh! Ela voltou a dar presente pra mim. Não é o Papai Noel que te dá teu presente? Poxa, Neida, acabou com o encanto da criança, Neida. Meu Deus! Maria, foi muito bom receber você aqui hoje. Muito obrigada, tá bom? Volte sempre que você quiser, tá bom? E aí, traga uma lembrancinha pra mim lá de São Paulo, tá? Você vai falar assim, vovô, eu quero levar uma lembrancinha pra Márcia, minha colega de trabalho, porque eu vou ser blogueira, vou ser apresentadora de programa, tá bom? Tá bom? Tu vai dizer? Muito obrigada. Quer mandar beijo pra alguém, por favor? Eu vou mandar beijo pra mãe, que ela tá trabalhando na hora dela. Um beijo, mãe! Você tem canal no YouTube, é? Eu vou fazer ainda um canal no YouTube. Olha, vovô Neida, não sai dessa TV hoje sem fazer o canal do YouTube da Maria. Por gentileza, se ela não fizer o seu canal no YouTube hoje, você vai vir aqui pra poder fazer uma denúncia contra a sua avó, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vai fazer uma denúncia contra a sua avó se ela não fizer o seu blog, tá bom? Um beijo, Maria! Olha, Maria, nossa entrevistada de hoje esteve aqui durante todo o nosso programa, conversando sobre vários assuntos, conversando sobre o blog dela, conversando sobre a Sofia, a irmã dela, que disse que não ia entrar de jeito nenhum. Na realidade, a minha intenção era que as duas entrassem. Sofia virou pra mim e disse o seguinte, fecha aqui, por favor, Rui. Sofia, quando chamei Sofia pra Sofia entrar junto com Maria, pra poder a gente fazer essa entrevista aqui, Sofia disse assim, não sou obrigada a nada. Sofia, não vou, não quero, simplesmente, sinceramente, eu falei, vai arrumar o cabelo, Sofia, fazer uma escova, uma trança, não quero, não sou obrigada a nada. Sofia tem três aninhos só, né? Acho que Sofia só tem três anos e Sofia ganhou o apoio do nosso querido diretor porque ela tá certa que ela não é mesmo obrigada a nada. Tá? Vamos lá. Adorei a visita de Maria aqui no nosso programa da comunidade hoje. Depois só Deus sabe o que vai acontecer comigo porque Neida não quis nem aparecer aqui na porta do estúdio. Neida, vamos lá você que tá aí do outro lado, que não perde o programa da comunidade. Olha o que nós temos aqui pra você. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, vale compras no valor de R$100,00 pra você mudar seu visual. Maria ainda está entre nós, Maria ainda está aqui no estúdio. Maria está liberada por Neida, Maria vai ficar durante todo o programa, né Maria, conosco hoje. Você que tá aí do outro lado e quer ficar blogueira, linda, fashion, como Maria é, você tem que comprar na Reverso 92 ou ganhar o Vale Compras no valor de R$100,00. Quer saber onde fica Reverso? Quer saber onde fica Reverso 92? Solta o VT aí, diretor. Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas você encontra aqui, Reverso 92, o iShop São José e Shop Grande Circular, Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. E o seu jeito reverso de ser vai estar aí com você na sua casa, é muito fácil. 3307-3950 é o nosso telefone pra contato, pra você participar e ganhar o Vale Compras no valor de R$100,00. Lembrando que lá na Reverso tem moda masculina e moda feminina. Fique ligado você que tá aí do outro lado. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer... Reverso 92 O seu jeito reverso de ser. Já calma, Gisele. Tu tem que esperar eu terminar pra tu poder mandar eu repetir, gente. Tá bom? Vamos lá. Vamos de novo, tá, Gisele? Ok. Reverso 92 O seu jeito reverso de ser. O quê? Repita. Time preciso. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. 3307-3950. 11 horas... Vai parar a luz. Né? 11 horas e 5 e 6 minutos. Onde, diretor? Aqui? Você aí, aquele negócio assim que cobre? Oh, meu Deus do céu. Não, nada? O que eu faço agora? Deixa assim mesmo. Né? Não adianta. Assim vai o programa todo assim. Vamos lá. 11 horas e 6 minutos. Não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Você que tá aí do outro lado tá se perguntando. E aí? O que a gente tem no programa da comunidade de hoje? O que o Agora tá preparando pra mim que tô aqui em casa e quero assistir o programa? Muito fácil. Vou te responder agora. Olha só, atenção, hein? Greve dos rodoviários deixa mais de 800 mil usuários sem transporte na capital. Você que não conseguiu ir ao trabalho hoje tá em casa assistindo o programa porque não conseguiu pegar ônibus. Pois é. mesmo com uma ordem judicial expedida ontem pelo Tribunal Regional do Trabalho, onde a juíza determinou que as frotas de ônibus estavam proibidas de não deixarem a garagem, os rodoviários estavam proibidos de entrar em greve, não teve conversa, não tem chora minha nega. Todos os rodoviários deixaram 100% da frota paralisada. Nenhum dos 1.136 ônibus coletivos deixaram hoje as suas garagens. Um serviço público previsto na Constituição que não pode sofrer solução de continuidade, ou seja, ele não pode ser interrompido. Até mesmo a greve prevista pela nossa Constituição determina que a greve tem que ser parcial, tem que deixar pelo menos um contingente ali reduzido, mas tem que deixar pra poder atender a população, o sindicato parou geral. 100% da frota paralisada e a multa é no valor de 100 mil reais. Volta pra mim aqui, Cris. 100 mil reais é o valor da multa, tá bom? Vê como é que o sindicato vai pagar, mas vamos lá. Esse é o destaque que a gente vai trazer pra você até agora, são 11 horas, tá parado ainda, né, diretor? Tá parado ainda? Ok! Ok! Valene Cristo! Prestem atenção! São 100 mil reais da determinação judicial e 50 mil reais de multa pra que você pague pro Sinetran. Isso aí foi determinação da Justiça? 150 mil reais no fim do mês, Márcia? Não! Diária! Multa diária! Se não voltar hoje, já vai ser calculada, fracionada essa multa, mas vai ser multada. Se não voltar hoje, amanhã são 300 mil reais de multa. 300 mil. O prefeito já se manifestou, a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você aí o posicionamento da prefeitura com relação a essa paralisação ilegal. Ontem eu estava defendendo aqui os rodoviários e continuo defendendo, eles fazem juiz sim aos discídios, às verbas de trabalho, tudo isso. Mas a paralisação é ilegal! Por que que é ilegal, Márcia? Porque a juíza determinou que não era para parar e mesmo assim eles pararam. Se o juiz determina uma conduta e você faz contrária ao que o juiz determinou, sua paralisação é ilegal, tá? Vamos trazer daqui a pouquinho pra você. Se de cá tá cheio de dinheiro, viu? Porque 150 mil reais de multa diária é muito dinheiro. Vamos lá! E vai ter que pagar, não tem chora minha negra nem acordo não. Eles estão contando de fazer um acordo quando voltar tudo, né? Vamos ver aqui, daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto aí. Porque eu entendo o seguinte, não tem que fazer acordo com multa. Faz o acordo, paga o que eles estão exigindo, se for de direito, tem que pagar sim. É trabalhador, merece seus direitos. Agora, paralisar geral e deixar uma capital inteira sem o transporte coletivo, 800 mil usuários, são 217 linhas de ônibus. Prestem atenção nisso, a gente vai trazer daqui a pouquinho. E tem mais da Ronda Policial do Programa da Comunidade, a gente vai trazer pra você três mulheres são presas acusadas de ladrocínio no Alvorada, Zona Centro-Sul de Manaus. Três mulheres presas, acusadas de ladrocínio, roubo seguido de morte. E sabe o que foi que elas queriam roubar? Cosmético. Elas estavam roubando cosméticos. Olha o valor da vida. Olha o preço da vida. Cosmético. É já, já, depois do intervalo, depois da gente conversar tudo isso aqui, a gente vai trazer ainda nessa edição do Programa da Comunidade. Fica atento você que tem do outro lado. Vamos trazer também, na Zona Leste, uma delegacia foi alvo de tiros na tarde de ontem. Os autores do disparo, ainda não, dos disparos, ainda não foram identificados. O crime aconteceu na Avenida Altaz Mirim. Não tem mais polícia. Não tem mais polícia. O pessoal está atirando contra a delegacia. É muita ousadia, né? Vamos trazer daqui a pouquinho para você que tem do outro lado. Tem mais destaque de comunidade, destaque de polícia. A gente vai trazer também para você aqui no Programa da Comunidade. O excesso de velocidade é a principal preocupação das autoridades em BRs. As multas já aumentaram mais de 50% e mesmo com multa, mesmo pesando no bolso, o pessoal não tira o pé do acelerador e não pisa no freio. Olha aí, a gente vai trazer a informação para você das BRs e das AMs também. Acabei de ver a AM 010 ali, BR 174, né? Tudo isso a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Já tem fiscalização, minha gente. Já tem fiscalização eletrônica. Pessoal que está achando que não tem fiscalização ainda, vamos acordar. Acorda para o mundo, acorda para a vida, porque vai chegar multa e multa pesada para excesso de velocidade. Vamos lá. Tem mais ainda, viu? Na Zona Norte, moradores estão preocupados com três bueiros que estão entupidos na rua Matupiri. E olha só, o diretor conversando aqui comigo, falando assim, a rua não está estragada. Mas tem três bueiros que estão trazendo dor de cabeça para a população de lá. A gente vê aí a rua, a rua, o diretor achei que está meio estragadinha assim, né? Mas vamos lá. Não está, não está, não está tão grave quanto várias outras que nós já mostramos aqui. Tem asfalto, não tem muito, não tem buraco, mas a denúncia é bueiro. Para quem já deu notícia de crianças que morreram afogadas porque foram sugadas por bueiros entupidos, isso aqui para mim é gravíssimo. Que fosse um bueiro já era motivo de dar notícia. Porque o bueiro é um... O que acontece se o bueiro é entupido? Se o bueiro está entupido, como eu acabei de ver, que está com terra até o pescoço, não vai escoar a água, vai acabar com o patrimônio de quem está aqui e passou a vida inteira comprando. Sua geladeira, seu fogão, seu eletrodoméstico, seu guarda-roupa, vai acabar com tudo. Porque vai cair essa chuva que está caindo na cidade, que vai cair ainda até fevereiro, final de fevereiro. Vai entrar água na casa, vai acabar com tudo. E se o bueiro está transbordando, porque não tem para onde escoar, como esse aqui a gente está vendo aqui, pode uma criança cair nesse bueiro? Pode ou não pode? É destaque de comunidade no nosso programa e é também notícia. Porque bueiro é notícia, infelizmente, aqui na capital, por causa das mortes que nós já trouxemos de crianças que morreram afogadas em bueiros. Vamos lá, vamos parar para acertar isso aqui. São 11 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, essas e outras notícias você vê a partir de agora, no programa da comunidade, que está no ar todos os dias junto com você, 1h40, trazendo a denúncia da comunidade, a ronda policial, prestando o serviço e mantendo esse contato direto com você que tem do outro lado. A gente vai para o intervalo, mas não saia daí não que a gente volta já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto